Oitavo Paro Oitavo Paro Oitavo Paro O Jockey não fez a curva Foi acometido de um mau súbito O Jockey jogou-se antes que ela Quebrasse a cerca Nada aconteceu ao Jockey M. Cardoso O Jockey no fez a curva Obrigado. E aí está a égua que nós pensávamos que tinha tido um mau súbito, porque ela foi direto para a seca, completamente desgovernada. O Marcelo fez muito bem se jogar, porque ela foi direto para a seca. A impressão que nós tínhamos é que ela tivesse sido acometida de um mau súbito, tivesse perdido a visão e ficou completamente sem noção de onde não estava. Ele arrebentou-se na seca, mas levantou-se, está aí. Nós vamos procurar saber de maiores informações. Nada aconteceu com o Joaquim Cardoso. Está aí a treasura do pé, está sendo examinada pelo veterinário. Graças a Deus está em pé a aguinha e o Joaquim nós vamos procurar entrevistá-lo. A vencedora do páreo, está aí o placar, a ordem de chegada, 3 e meia a dúzia. Fotoshar para terceiro. 3 e meia para terceiro e quarto. Fotoshar chegou quinto a cinco. Está aí a muita chance, vencedora. Na condução do DS Rodrigues. Aliás, LF Gomes. Gadiri Muxique, área simpatia, criador e proprietário. Treinamento para N.A. Monteiro. 3 e meia a dúzia. Photoshop é terceiro. Eu vou pedir ao nosso Natan que se puder traga aqui o Marcelo Cardoso. Natan é muito diligente. Se está muito bem com os profissionais. Eu tenho certeza que ele vai trazer o M.Cardoso para contar para nós aqui o que aconteceu com muita gente. Para mostrar a vocês que ele está bem, íntegro, perfeito de saúde. Eventuais, o número 1, 20 e 40, número 2, 2 e 30, número 3, também 2 e 30, número 4, 72 e 90, número 5, 10 e 70, meia dúzia 9 e 20, número 7, 65 e 90, número 8, 2 e 50. Placar está agora completo. 3, meia dúzia e 2. Em quarto quadro, em quinto, 5, 3, meia dúzia e 2. Bem, vamos ao replay deste oitavo páreo do programa Muita chance, era uma égua bastante superior da turma acumulada que demos o nível das transmissões venceram os três animais Muita chance, fechou Vai fácil o Atalha de Bela por fora Aparentemente, depois ela não fez a cua, foi lá fora O M. Cardoso saltou antes Quarentena e Muita Chance as duas primeiras E a Treasure Bear vai aparecendo ali na quarta colocação Passou agora para terceiro Quarentena e Muita Chance Depois Treasure Bear e agora a Kelpa começa a melhorar e ali a Kelpa vai passar pela Treasure Bear Passou para terceiro Aí que ela começou a passar mal tem impressão É, aí ela já está Foi de, não dá para ver mas foi feito um foguete para lá Vocês estão vendo ali em cima no cantinho da tela ela sendo aquela janelinha ali ela sendo examinada atendida pelo veterinário Mas aí há Muita Chance da Dominopari Kelpa vem passando para segundo com Aurélio e ali, portanto, Quarentena é a terceira colocada Firme há Muita Chance embora a Kelpa desconte sente que ela não vai ser derrotada vai mais de um corpo e Ibicos Flower disputa com Quarentena o terceiro lugar a complementação da Triasata o que é? Obrigado. Obrigado. Obrigado.